Não sei como me aconteceu Tentando que eu não fosse entrar E eu com muita emoção Quis ver no que isto me ia dar Ao meu lado ela se sentou Tremendo e então fiquei Não sei como isto aconteceu Na minha escuridão Saindo a correr eu fui Fugindo daquele animal E quando viu que aquilo era Confesso que me senti mal Que linda moça que ela era E eu nem tinha reparado Depois olhando bem pra ela Fiquei logo enamorado Ao meu lado ela se sentou Tremendo e então fiquei Não sei como me aconteceu Na minha escuridão Fiquei logo enamorado A bola dela se sentou tremendo e não fiquei Não sei como isto aconteceu no meio da escuridão